Olá galera do canal da Canibal, a Monizia aqui mais uma vez, vai se ter que falar um apareço Dessa vez a gente vai começar o quadro novo Dica da Monizia, bota logo uma red, pega aí na edição depois Tô aqui com a Leônica Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar uma dica super especial aqui pra vocês De treino de lixo Exatamente, hoje a gente vai falar com o feminino que acompanha esse canal Eu vou usar o mundão da Letícia aqui pra mostrar pra vocês A gente vai mandar pra vocês três dicas, três versículos pra priorizar rendimento Que é essa parte aqui que até de frente dá pra ver quando tá bem desenvolvida Que dá a aparência de bumbum de pé Porque glúteo máximo todo mundo já sabe pra valer Aí tu vai da parte de cima Bora pra gente Pra gente começar a gente precisa lembrar Essa porção de glúteo tem duas ações principais Que é a de abdução, abrir a perna E a de botação, externa Então todos os exercícios que contemplem essas duas ações Serão diferentes aliados pra glúteo médico Além daqui, uma cadeira abdutora Só que essa aqui ela não é tão convencional assim A gente tá alcançando porque essa academia tá bem equipada Não sei se tem na sua, mas caso não tenha Pode fazer a cadeira abdutora tradicional Não tem nenhum, tá? Essa daqui, ela acaba sendo mais legal, mais completa Porque além da abdução, ela também faz extensão de quadril Então não só, glúteo médico, tô nervosa hoje Então não tudo pra treino E contempla também outra região que lê Põe um cinto aí, volta aqui A lê aqui, ó Ela vai fazer força É ideal, na verdade, lembrar Que sempre que vocês puderem deixar puxando a pé voltada pra fora Vai ser ainda melhor ter esse movimento Aqui, na abdutora Esse exercício pode ser usado como pré-ativação Tipo, pré-ativação Tá com vontade, né? Não, tô direto, Luiz A cadeira abdutora, ela pode ser usada em qualquer momento do treino Tanto como pré-aquecimento, pré-exaustão Enfim, aí depende do seu treino Com o objetivo Pra deixar um pouquinho mais difícil Bem, toda vez que você abaixar Compartar Um, dois E fica pra cima E volta E quente do bumbum Um, dois E bumbum Um, dois Sempre sustentando o peso E a tensão da concentração E a tensão da perda E então, primeiro exercício A abdutora em geral E todas as variações Segundo exercício É a abdutora em lapulia É comum a gente ver as pessoas fazendo o seguinte na academia A abdutora com a perda de braço cruzada Tá vendo que a esquerda tá atrás e à direita? Isso assim não tá de todo errado Mas a gente consegue melhorar esse exercício E aí, na posição que você tá, pode causar Coloca a perda de direita lá atrás Pode ficar que a perda de braço aqui Perfeito Você vai centrair Abrir Lá na pontinha você vai rodar o centro de braço Gira pra fora Rotação externa Explorando Então, de vejo mesmo A, segura e volta Em trás Segura e volta Mais duas Isso Mais duas Boa Por que isso aqui é um pouquinho mais funcional? Porque com a perna na frente Toda a perna que ela volta à esquerda lá Ela anda as fibras Aqui justamente na visão do último método Então, acaba sendo mais interessante O terceiro exercício O tipo de hoje Que essa ideia Essa mesma E do princípio Juntar a ponta da perna Do outro exercício Pode ser adicionado É tentando o quadril Coercional com a perna Mais quatro exercícios Até mesmo na elevação Deu a gente pra que Um pouquinho mais Do outro A sensação cultural Aqui a lei vai ser a mesma dinâmica Se mais tentando o quadril Então ela foi lá pra trás No pico Pontinha do Luz dinâmica Muito bom Minhas coisas sociais Pode ir Pode ficar dinâmica Lá no pico No movimento Com a perna bem altinha A ponta do pé Da Lê Saindo lá pra fora Então mais uma vez Otação externa Construção dos últimos Segura lá em cima Lê Sempre que puder dificultar Em dificuldade Esse foi a primeira dica da Muniz E coisa rápida Coisa breve Pra você adicionar No seu treino E potencializar tudo Que você faz na academia Comigo Gente, eu amei As dicas da Luz Então vocês acompanhem aí Até porque Tem que é dentro do TikTok Um shape top Então segue as dicas Comenta no canal Envia pra quem você quiser Pra quem precisa Também descobrir Essa Envia pra quem quiser Também pra quem precisar Aprender todas essas dicas E é isso Beijo até a próxima Tchau